A minha professora que era muito religiosa Ela era muito velha Deus que me livre Se ela escutar isso Não sei nem se ela tá viva hoje em dia Mas ela era muito velha Parecia uma múmia, mano De coração, assim Aí, tipo, ela chegou assim uma vez na sala e falou Ah, é... Cinderela é coisa do demônio Que não sei o que Aí a gente perguntou Por que, professora? Ela Não É... Porque quando ela chega e fala Vem, Lúcifer Vem, Lúcifer Quando ela tá chamando o gatinho Que o nome é Lúcifer Ela tá chamando o demônio pra tua casa Aí eu fiquei, tipo Mano, não é possível